O Renato Pisa, o Renati, com a família presente, a Lu Moraes, está presente por ali, o nosso abraço, o Matheus Bernardino vai sair. Ele vem de Rio, o Branco, o El Adriano, a Cancel, foi embora, rodou na sua mão, sensacional, olha que show. Vamos incentivar, vamos aplaudir, Sander Helena, merece palmas, merece palmas, valeu. Aí, ó, ele era o oitavo colocado, o Kaique está com dois toros, ele é o segundo homem a parar em dois toros, e com essa nota, eu acho que ele assume a liderança do rodeio. Se for uma nota acima de 85 pontos, é lógico que ele é o líder do rodeio, Spurian, na mão dele, passou como se não fosse nada um boizão sem educação, vamos ver, Natal? O Salva Vida agora fez a boa, olha que tono excelente do Maio, esse subeiro na contramão, olha que boiadeiro. O Salva Vida era trevida, forçudo, engoliu o mosquito com tripe-tudo, olha essa passada que ele fez agora, gente, viu, ele atrasou no toro, e ele segura, e olha o que o Salva Vida vai fazer, ó, pá, na frente do Macraia. O Salva Vida vai, o subeiro, o Vini falou, quer pegar alguém, não interessa, tá vendo o Salva Vida dando as costas, tá vendo a pancada que ele toma pro Salva, pro Calvo, não machucar, uma salva de palmas, gente. Que passada que esse moço fez. Meu amigo Pedro, esses empresários aí que tá sempre apoiando, os grandes eventos também, nós, muito obrigado a vocês, supermercado para todos também, né, com a gente, pra todo mundo. Abriu, abriu, cancela, uma, duas, três, olha a porta de vontade ali, que para o gol. Evandro Constantino! É, e o Kaique agora mostrou que ele tá vivo na prova, ó, o pulo que esse tordeu, manso igual um gancho, tranquilo igual um grito, nos movimentos, ó, tá vendo que passada que ele deu? Muitas montarias, você vai ver desse jeito, ó, quando o Calvo monta certo, ó, ele tá fazendo a força, ele tá entrando de parte da nuva ali, ó, não tá dando espaço pro fim de uma vaca. Aguardando a orientação do seu juiz, vamos lá, tá? Na São Paulo, Mataguaçu, Guilherme é um carro lá no Paranazão também. Santereira te espera, adrenalina e retoma conta. O coração do Calvo é impulsando, é forte, pediu a cancela da sua mão, sensacional. Então pra ele, Santereira merece palmas, é show, é show! Aí, Lucas, ontem ele caiu com 7.50 e hoje ele vem na raiva, eu vou mostrar que ele tá bom de perto também, ó, no finalzinho o Torre deu uma carreira, viu, ó, na esquerda, volta pra direita e ele junta o Torre, é difícil fazer essa transição. E a hora que ele cai, ó, o Torre vira, o Salvador fala, vem de mim, ele fala, não, não vou não ser não. E ó, aonde ele vai, ó, ele tá na carreira no boiadeiro, mas foi tudo bem! É, e você acompanha o detalhe, a mão do Magno tá pronta, amarrada e focada. Vamos ver! O Magno, velho, ele tava precisando da montada dessa, alegria dele, a esposa dele, o filho tá assistindo, que pancada, uma força que tem esse King Air. E vocês vão ver que no finalzinho, ó, ele larga do Torre e olha pros pretos, ó, que montada que ele fez, ó, ó, como é que o braço livre dele vai em cima da perna direita. Nesse momento ali, ó, ele já começa a olhar pra lá, ó, pra olhar pro pessoal lá nos pretos, tá vendo ele olhando pros pretos e falando assim, esse boizão hoje é meu! Vamos ver a nota! É, meu amigo, é na competição agora! Oi! 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 É, meu amigo, é bom o plantel de todos os tropeiros, e a Big Boy traz o plantel pra dar chance pro peão. Ele tava quase morto na competição, o ditador vem e faz uma testa. E ele achou, ele desenvolveu, ó, o joelho de uma paleta ali, salvou na montaria umas três vezes, o ditador pulou pra derrubar. E o juiz vê tudo isso, toda essa dificuldade, essa briga que ele faz com os movimentos do Torre, reflete na nota. Vamos ver, Dom Vila? É, show bem de... Nós somos ACR! 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 Nós somos ACR!